A equipe de São Paulo apresentou um maior detalhamento dos projetos que o governador apresentou como demanda de apoio do governo federal para minimizar os problemas de abastecimento de água em São Paulo. Foram feitas essas apresentações dos oito grandes projetos, já com um nível de detalhamento um pouco maior e foram entregues aqui os estudos ou projetos que já existem para cada uma dessas obras. Nós tiramos como encaminhamento subsequente, a equipe técnica do governo federal usará a terça e a quarta para uma análise desse material que está sendo entregue. Na quinta, uma reunião de dia inteiro dos técnicos do governo federal com os técnicos do governo estadual para destrinchar todas as propostas, os detalhamentos, as questões. O governo do estado não só virá com o DAEE e com a Sabesp e com a Secretaria de Planejamento, mas também com a CETESB para uma avaliação dos processos de licenciamento de todos esses empreendimentos, de maneira que a gente espera na quinta ter essa análise mais detalhada realizada para que na próxima semana o governo federal possa apresentar uma resposta à demanda feita pelo governo do estado, pelo governador Geraldo Alckmin. Pelo que a senhora avaliou das propostas apresentadas hoje, o governo federal poderá colaborar com o governo de São Paulo? Sim, a presidenta já disse isso ao governador na audiência que tiveram na segunda-feira da semana passada, de que ela está disposta a ajudar o governo de São Paulo a enfrentar essa situação que a região metropolitana de São Paulo e a grande metrópole paulistana, a macro metrópole de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo e de Campinas vivem hoje. Então, nós estamos discutindo onde é mais adequado o governo federal entrar para as propostas que foram apresentadas. Hoje a reunião foi bastante esclarecedora das propostas que algumas a gente já conhecia, outras eram propostas novas que não estavam no plano da macro metrópole. Então, a conversa hoje foi bastante boa deste ponto de vista para esclarecer os projetos com um pouco maior de detalhe. Sobre aquele que é o prioridade zero, ministra, que seria a interligação dos dois sistemas, a senhora disse na primeira coletiva que não tinha o detalhe, o projeto, o licenciamento. Esse projeto específico, em que pé está o projeto? Eu acho que o Estado pode esclarecer melhor, mas lembrar que no caso desse projeto, há uma interface com o Estado do Rio de Janeiro que também precisa ser equacionada além do licenciamento e dos projetos. Então, o Rio vai ser convidado, o governo do Estado do Rio vai ser convidado para participar da próxima reunião, enfim, antes da conclusão dos senhores? Não, nós estamos, por enquanto, olhando a questão dos projetos. Corre em paralelo uma discussão a respeito de como é que é possível fazer essa intervenção especificamente, considerando que a Bacia do Paraíba também atende o Estado do Rio de Janeiro. Semana que vem já teria definição de valor, ministra? Talvez tenhamos, vamos ver como é que anda a reunião de quinta-feira, a nossa expectativa é que na semana que vem, se não uma análise, uma decisão final, mas pelo menos uma decisão, olha, para esses projetos já temos convicção, temos condição de já dizer que o governo federal apoiará e outros que talvez exijam, não queria que fechar a questão, se houver a necessidade, a gente faz em blocos de análise, ah, esses já estão ok, já vamos anunciar apoio desses e depois completamos. Não gostaria aqui de fechar numa situação ou na outra sem antes ter essa reunião prevista para quinta-feira. A próxima reunião entre as senhoras, ministras e os secretários vai ser também na segunda-feira da outra semana? Já tem dado? Não, ainda não tem, porque depende do resultado dessa quinta, do nosso pessoal consolidar isso tudo, nos apresentar para a gente poder fazer uma proposta. com base nisso, então no início da semana marcaremos uma nova reunião para já fechar isso, não sei se dá a presidenta com o governador ou ainda dos ministros com os secretários. Transcrição e Legendas por QTR Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho